Me conta um pouco da história desse teu visor aí. Como é que chama isso, na real? Isso aqui tem... Eu chamei de face shield, mas eu fui cancelada no Twitter. Ah, por quê? Porque eu chamei de face shield, porque é uma palavra americana. Ah, entendi. Ah, entendi, entendi. Mas isso aqui é um protetor facial. Protetor facial, tá bom. E aquela ali é a máscara, né? Face shield é muito mais da hora. É, eu fui cancelada por causa disso, cara. Galera chata. E aí logo que começou a crise de Covid, né? O pessoal lá na Itália, eles já estavam passando por dificuldades que a gente ia vir a passar aqui no Brasil. Que é a falta dos equipamentos de proteção, a falta dos equipamentos dentro do próprio... Ó, o Bolsonaro botou assim. Ficou bom. É, tá um pouco apertado, mas é porque eu sou... Não, tá não, na verdade, tá bastante bom. Aí, ó. Ficou boa, ficou boa. Dá pra ouvir minha voz numa boa, nem parece que eu tô de máscara. Então, eles já estavam lá na Itália, eles já estavam meio que alertando que aqui no Brasil a gente ia ter falta porque lá eles estavam tendo, né? De EPIs, desses equipamentos aqui, dos respiradores. Então, eu comecei a pensar nisso. Vários amigos me mandaram, né? Falaram, pô, Tabata, você que é a mina das impressoras 3D aí que faz tudo, faz o CSAI, o caramba. Vamos fazer alguma coisa aí, né? Deixa eu ver isso aí. Esse daí é feito na impressora 3D que você falou. Esse foi feito na impressora e na cortadora laser. Então, eu fiz um chamado lá no Twitter, né? Eu falei, pô, conheço uma galera nerd assim que nem eu. Vamos fazer alguma coisa, vamos se juntar, vamos pegar as impressoras 3D, nosso conhecimento, vamos modelar e vamos começar a produzir algo até pra poder dar um suporte pra indústria nacional, dar um incentivo pra que a indústria nacional fizesse também. Que nem na época, a gente teve, mano, corria ali, fazia um monte. Hoje em dia, você vai ali numa Leroy, por exemplo, você encontra vendendo em tudo que é lugar. Então, a gente começou com... Essa aqui já é uma das últimas, que a gente foi melhorando o design, né? Antes ele era bem grandão, demorava umas 4, 5 horas pra imprimir. E aí a gente tinha uma equipe muito boa, assim, que era um médico Renato, doutor Renato lá da universidade. Eu não vou falar o nome da universidade, senão eu vou falar errado. Mas é uma universidade lá de Minas Gerais. E ele dá aula... É legal, ele dá aula tanto numa universidade pública quanto numa universidade privada. Mas ele desenvolveu isso dentro de uma universidade privada. E aí ele tinha feito... Ele era um médico, né? Ele teve a ideia. O irmão dele era engenheiro. Aí o irmão dele foi lá e modelou. Aí ele passou esse projeto pra um amigo nosso, que é o Lucas, que é lá de Belo Horizonte também. E legal que foi tudo online. Aí o Lucas é designer industrial. Ele começou a melhorar o projeto pra gente conseguir imprimir ele gastando menos material, do tempo mais rápido possível. E foi passando de mão em mão, sabe? Então a gente montou um site lá, que foi o brasilcontrovirus.org.br. Existe esse site ainda? Existe. Nesse site a gente justamente catalogou... A pandemia não acabou não, meu filho. Não, eu quero saber o que acontece lá nesse site. Então, a gente pegou esses projetos, estudou, colocou os arquivos, falou, ó, você pode usar essas máquinas tal, 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 esse material tal, tal, tal. Você pode usar que nem... A gente tem essa que é feita com impressão 3D, mas o cara não tem uma impressora 3D. Ele tem uma máquina plotter de corte, que gráficas tem. Então tem um outro desenho lá pra máquina de plotter. Então a gente disponibilizou os padrões, mostrando pras pessoas como que é... Como que tem que ser feita a esterilização dentro do hospital, como... Botou um manual ali pra todo mundo poder reproduzir. E além disso, a gente ganhou um apoio muito forte da Leroy Merlin, que tinha um FabLab, né? Um laboratório desse dentro da loja de construção. Então eles deixaram a gente usar esse laboratório pra poder desenvolver, pra poder criar essas próteses. O FabLab é parecido com esse lance que você tem aí, com essa tua apostila? É parecido. É só... Esse aqui tem um lance a mais. Ele é móvel, mas ele tem um lance a mais também. Porque o FabLab é só um espaço que tem ali as impressoras 3D, que tem as máquinas, que tem todos os equipamentos. Só que... Que nem, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, existe a rede FabLabre Livre. Então a prefeitura tem 12 laboratórios desse. Só que aí esse laboratório, ele não... O foco dele não é incentivar a geração de renda, entendeu? Se você... Que nem aquela ideia, aquele papo que a gente tava falando mais cedo, de criar um dispositivo na impressora 3D e falar, pô, vou vender no FabLabre Livre. Se você vender, não. Aqui você não pode, entendeu? Caralho. Não pode mais vir aqui. É um desincentivo burro. É, mas aí tem muita briga política, né? Isso é uma das coisas que eu não concordo. Eu acho que ali tem que ser um espaço... Mas o PDT não é um partido que normalmente vai pra esses lados? Não. O PDT é um partido trabalhista. Ele é um partido que... Que ele vem da linha do Getúlio Vargas, né? Que o Getúlio foi o cara que... Foi o presidente que mais investiu em industrialização no país, no que a gente chama de uma nova burguesia, que eu não gosto muito de usar esses termos e tal. Mas ele investiu justamente em gerar renda, né? Porque quando você cria a empresa, quando você investe nos empreendedores, consecutivamente, você tá gerando renda ali, que é toda uma árvore de trabalhadores que essas pessoas vão contratar. O PDT, ele também, assim como o Getúlio Vargas investiu nas indústrias, pra criar-se indústrias no Brasil, ele também criou a lei trabalhista. Que é o quê? Aquilo que eu falei. Pra poder garantir que a criança não vai estar trabalhando em carvoaria. Que o trabalhador ali, o programador, ele não vai trabalhar 40 horas seguidas sem dormir. Então, pra garantir que o patrão, por exemplo, ele não vai fazer um tipo de acordo ali, que a gente sabe que a nossa população brasileira, grande parte, não tem acesso à educação. Então, ele pode ser enganado num contrato. Então, é pra isso que serve a lei trabalhista, que serve essa legislação. Pra poder garantir que todo trabalhador, ele não vai ser abusado pela falta de conhecimento dele também. É lógico que tem que ser discutido, tem que ser renovado, o trabalho mudou, as relações de trabalho estão mudando. Nós estamos passando agora por um período de revolução industrial, que é a tal da indústria 4.0. É a quarta revolução industrial. Até por isso que a gente tá vendo, quem estudou história, a importância de estudar história, a gente sempre vê que tem crises econômicas em períodos de revolução industrial. Que é porque é mudança no trabalho, é mudança nos meios de produção, é mudança até mesmo na forma com que a gente trata o dinheiro, né, tanto que tá surgindo agora os bitcoins. Ah, você é uma pessoa muito inteligente. Eu queria que você me dissesse o que são os meios de produções, porque aparentemente eu não sei o que é essa porra. Cara, meio de produção, impressora 3D é um meio de produção, cara. Ah, é? É porque o pessoal falou que eu não sou dono dos meus meios de produção na internet aí. Que eu falei que eu era dono dos meios de produções do meu trabalho, que é, tipo, câmera, né, minha plataforma, em todas as redes sociais. E o pessoal falou que eu era burro pra caralho por estar falando isso. É porque nesse caso, o dono do meio de produção, apesar de você ter a tua câmera, você ter o teu estúdio, você tá na mão da Twitch. Você depende da Twitch ou depende do YouTube? Não, eu não dependo da Twitch. Eu dependo de... Você precisa subir. Dependo da internet existir. Você depende da internet existir. Mas você tem uma rede social que você vai subir o teu vídeo ali e as pessoas vão acessar? Tenho várias. Não, você vai criar ali. Eu vou criar a rede social do Monarch. Eu tenho o meu site. Você tem o teu site. Se você postar só no teu site, você vai ter a mesma repercussão que postar... Você pode deixar de postar, de transmitir essa live na Twitch e transmitir só no teu site? Posso. Vai ter o mesmo alcance? Não. Mas eu posso construir uma lógica pra ter o mesmo alcance em 20 anos, sei lá. Sim. Mas não vale a pena. Não vale a pena. Mas quem que é dono do meio... Mas isso quer dizer que eu não sou dono do meu meio de produção? Porque meio que o meu meio de produção é a nossa imagem. É muito mais... É um negócio muito intangível, sabe? Isso que é muito louco. É o que eu te falei. Mudou as relações de trabalho e mudou o que é o meio de produção. Antigamente, o meio de produção era o que? Era o dono da fábrica. Era o cara... O meio de produção era aquela máquina ali de fazer sapato. É aquela... É o cara que tem a máquina de fazer trabalho... Fazer sapato. Exato. Exato. Pra você trabalhar, você tem que ter... Você tem que ter a máquina de fazer sapato. Então, pra você produzir os teus vídeos e você ter o mesmo resultado que você tem em um tempo mais rápido, você precisa da Twitch, entendeu? Você precisa do YouTube. Mas aí o YouTube também precisa de outras empresas? Também precisa de outras empresas. Então eles também não são donos do meio de produção? Nossa, esse daí foi foda, hein, cara? Você é calosa, cara. Eu não curto muito esse lance, essas definições aí. Eu também não. Ah, que bom. Então foda-se elas. É o que eu te falei. Tá mudando a relação de trabalho, entendeu? Então, essa galera que fala que eu sou burro, posso mandar tomar no cu? Pode, cara. Manda aí. Vai tomar no cu. Assim, eu não concordo de chegar e falar que você é burro, entendeu? Eu acho isso muito errado. Porque esse é um dos motivos que fez a gente chegar nesse momento que a gente tá agora, do Bolsonaro ali no 7 de setembro, tá andando com a bandeira dos Estados Unidos. Ô, aquela foto é recente? Eu não sei, cara. Eu espero que não. Eu só vi porque eu tava na correria hoje. Eu falei, mano, depois eu vejo, isso é real. Mas a gente cultivou a ignorância, entendeu? De vez chegar, tipo, a gente não concorda. Aí vamos brigar. Ah, vamos brigar. Vou falar, monarca é um burro, é um idiota, sai daqui. Não, cara. Eu acho que não. Tem que chegar e falar o que eu falei pra você, pô. Explicar o contexto. Então eu não concordo dos caras falarem que você é burro, porque... É uma visão, é diferente. Mas você concorda que eu não sou dono dos meus meios de produções? Ela não gosta desse termo. É, entendi, é verdade. É foda-se. Então é que é uma discussão que é desnecessária, porque é de terminologia. Nunca vai a lugar nenhum. O que eu acho é que você é dependente desses sites, entendeu? Todos nós somos. Mas todo mundo é interdependente de si, de várias, de milhares de maneiras, né? E o Google, por exemplo... Mas o que isso define? A Twitch, por exemplo, ela gosta muito da gente. Ela gosta muito da gente. Por isso que a gente fala dela no começo ali. Entendeu? Então meio que a gente é importante pra eles também, né? Sim. Então meio que a gente é importante pra eles também. Então meio que a gente é importante pra eles também. Então meio que a gente é importante pra eles também. Então meio que a gente é importante pra eles também. Então meio que a gente é importante pra eles também.